A cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui na Brasília, que conhecem o trabalho do nosso senador em defesa dessa tão pequena cidade. Aqui o senador Cadegão, junto com o Caetano, com o nosso presente que nós recebemos aí, o Marquinho, ele investiu de mais de 4 milhões de reais nesse tempo que esteve aqui conosco. E aí, é preciso agora a gente fazer uma retrospectiva, olhar para diante, olhando para os nossos três candidatos, porque o vereador, ele é o paraxão. É dele, olhando para cá, como se vocês estão aqui. Vocês vão saber a cobrança da população. A população quer mais, o município precisa avançar e é em vocês que chegarão as cobranças. Se nós não nos demos apoio, a parceria, lideranças, como a nossa deputada general Banda Brunani, os deputados federais, senadores, a nossa senadora Marisa, senador Cadegão, o município não avança porque não há imposto. Portanto, trago aqui o abraço, senador, dizer para o Caetano que uma palavra, um gesto, o gesto vale mais do que as palavras.